Falta de segurança vem chamando a atenção dos comerciantes na zona sul de Londrina. Tem um comerciante lá na região sul que já foi roubado cinco vezes. Vai estar pensando em fechar o estabelecimento comercial porque não aguenta mais trabalhar para bandido. O roubo aconteceu em uma padaria na zona sul de Londrina. Foi por volta das 10 horas da noite quando o estabelecimento já estava para fechar. A câmera de segurança mostra os quatro elementos entrando e abordando o caixa. Dois deles armados. O senhor é proprietário do estabelecimento. Como é que foi esse roubo? Sim, eu sou proprietário. A ação dos bandidos é sempre a mesma. Eles deixam o veículo um pouco afastado da planificadora. E antes de adentrar eles observam, vêem se não tem nenhum policial, nada que corra risco para eles. E praticam a ação, humilhando os funcionários, quem está no caixa. No caso agora era o meu filho. E praticam o roubo, humilham a gente, xingam, chamam a gente de vagabundo. Na verdade está existindo uma inversão dos papéis. Hoje o trabalhador que está sendo aquado, que está sendo chamado de vagabundo. E esses marginais soltos e cada dia mais barbarizando e fazendo o que quer. A gente espera uma resposta das autoridades. Dá para perceber pelas imagens que eles entraram bastante agressivos, porém eles tiveram toda a tranquilidade do mundo em permanecer aqui dentro. É, exatamente. O tempo que eles ficaram aqui foi cerca de dois minutos, dois minutos e pouco. E a ação do assalto é como se eles estivessem num passeio, estivessem passeando, sossegado, entraram, roubaram, fizeram o que eles tiveram que fazer. Foram para o fundo da planificadora, olharam, pegaram até salgadinho, doce, cigarro. Fora o dinheiro que é o principal que eles sempre pegam, né? O tempo todo eles sabiam que estavam sendo gravados? Sabiam, porque eles arrancaram o monitor e jogaram no chão. Eles acham que é pelo monitor a gravação, né? Mas não é. Então ficou gravada aí a imagem deles. E a gente espera que as autoridades competentes vejam essa imagem e a população e entrem em contato com os policiais para que a gente possa inibir a ação desses criminais. Essa não é a primeira vez que o seu estabelecimento é assaltado? Não, já é a quinta vez já. Infelizmente, esse ano já duas vezes. Inclusive, o senhor já está até pensando em vender o estabelecimento justamente por conta desses assaltos. Exatamente. A gente sabe que a gente necessita do trabalho, né? A gente precisa trabalhar para dar sustento para a nossa família. Mas a partir do momento que a nossa família começa a correr o risco, já não compensa mais. Então a gente já começa a desanimar de estar oferecendo um serviço à população há 13 anos, mas infelizmente está ficando difícil. As pessoas de bem é que são punidas. Já os bandidos acabam impunes. Exatamente. A sensação que a gente tem é que nós que somos trabalhadores, a gente se sente preso e os marginais cada dia mais soltos e barbarizando e a gente vê que nada acontece. É duro saber disso, né, cara? É que os marginais praticam assalto, deitam, enrolam e continuam folgando na cara da gente, folgando na cara da polícia. Rapaz, eu, se eu sou polícia, eu ia atrás nem que for na unha. Eu pegava pela garganta, jogava dentro da viatura e não queria nem saber. Só que infelizmente eu não sou, né? Eu só posso cobrar aqui, só posso falar. Mas a vontade que tem, cara, não é chegar numa hora dessa aí, cara, pegar os quadros dentro, dentro do estabelecimento. Jogar tudo de ponta cabeça dentro do camburão e falar, agora que o negócio é comigo. Não dá vontade? Rapaz, se chegar ao ponto do comerciante parar, pensar em fechar o estabelecimento comercial, porque não aguenta mais ser roubado. O cara está trabalhando para bandido. Quem é que aguenta isso? O comerciante já paga impostos em cima de impostos. O lucro dele é desse tamanzinho assim, ó, bem pequenininho. E o pouco que ele ganha ainda, o bandido chega no final do expediente e leva tudo que ele tem. Fala, quem é que aguenta isso? E o duro, que os caras não estão nem aí. Esses vagabundos não estão nem aí, cara.